Fala aí rapaziada, tudo já é com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal e mais um vídeo de caçada, hein gente? Essa caçada aqui, na verdade não foi eu quem fiz, tá bom? Quem fez foi o Alex do canal Work Games, né? A gente, nós, né? Somos concorrentes nesse mundo gamer, mas acima de tudo a gente é amigos, né? Então, ele deixou essa caçada comigo aí, foi ele quem fez a caçada e mandou pra mim. Fala, ó, pega lá pra você, é porque tem uma coisa dessa caçada aí que eu vou deixar pra minha coleção, tá? Então, eu vou deixar vocês curiosos aí, acompanha a caçada pra vocês saberem o que que é. E o outro item eu vou pegar pra poder revender, tá bom, gente? Então, acompanha aí também pra você ver qual que é o outro item. São dois itens bons, tá? Que é difícil de se ver, a gente não vê todo dia, beleza? Então, eu tô saindo aqui da minha casa, a gente vai lá pra Itaim, se eu não me engano. É Itaim, eu deixei no GPS aqui e tá chuvoso aqui o dia, tá? Tá um trânsito aqui, por isso que eu tô gravando aqui agora. Nossa, tá balançando demais. E é isso aí, gente. E foi de última hora, assim, caçada gamer é isso aí, né? As oportunidades aparecem de última hora, né? Em cima da hora, não tem hora e nem dia pra aparecer. E a gente tem que estar sempre preparado pra poder abraçar essas oportunidades aí, né? Então, vamos lá. É uma longa caminhada agora. Olha aí, galera, muito trânsito hoje, hein? Clima chuvoso, o clima tá tenso. Mas é isso aí. Aí, galera, trânsito aqui, ó, na saída da Ayrton Senna. Esse lugar aqui tá pegando gente pra trabalhar, hein? Mandei currículo lá pra ver se eu consigo um trampo, cara. Parar de trabalhar com game aí. Trocar uma ideia aí com vocês sobre isso também, tá? Vire à esquerda na estrada de Santa Isabel, rodovia Alberto Rinoto e depois curva suave à esquerda. Esse GPS é fogo. Continue em estrada de Santa Isabel por um quilômetro e meio. Ele só dá o caminho só de... que paga pedágio, sabe? Esse GPS aqui é fogo. Ele acha que eu tenho dinheiro pra caramba pra isso. Bom, galera, então sobre o assunto lá de trabalho e tudo mais, né? Pessoal que é novo no canal aí, que não conhece sobre a minha vida aqui, eu já tô já há um bom tempo nesse ramo, assim, de fazer bico, né? Porque depois que eu saí lá da empresa onde eu trabalhava, eu saí pra mim poder fazer a faculdade, né? Fazer uma faculdade de manhã. Então eu tive que escolher entre o trampo e a faculdade. Então na época eu escolhi a faculdade, que eu queria ser formado. A gente faz a faculdade pra quê? Pra poder subir de vida, né? Ser alguém na vida. E esse é o desejo que eu tinha e que eu ainda tenho, né? Então eu optei por fazer a faculdade. E nisso daí eu consegui fazer de manhã lá na FATEC. Graças a Deus eu sou formado hoje em dia. E pra mim não ficar parado, eu sempre fiz bico, né? Na minha vida. Sempre fiz alguma coisa, vendia isso, aquilo, né? Na época eu tava fazendo manutenções de computador. Só que a gente sabe que hoje em dia a galera não tem aquele negócio assim mais de Ah, eu quero ter um computador, entendeu? Com os tablets e celulares aí. Então os computadores eles foram ficando cada vez mais difícil, né? Da galera comprar e tal. A galera prefere o quê? Um tablet, um celular, entendeu? Com exceção dos gamers, né? Os gamers sempre vão preferir aí um computadorzinho gamer e tal. Poder jogar, né? Mas com a baixa dos computadores de mesa aí, né? Eu acabei ficando sem trampo, né? Porque eu fazia as manutenções de computador. Então nisso daí eu fui fazendo vendas e compras e manutenção, né? De algumas coisinhas simples de game. Que era o meu outro hobby, né? Aí o que acontece? Eu tô nesse ramo aí e já vai fazer seis anos por aí, é. Mais ou menos isso daí. Vou fazer seis anos que eu tô nisso daí, entendeu? Só comprando e revendendo o game. Então a galera que vê aí eu vendendo as coisas aí. Então a polícia, a polícia, amara que não me pegue. Galera que me vê comprando e revendendo aí, não fique bravo comigo, cara. Porque esse é o meu trabalho. É a única coisa que eu faço, né? Que tá me gerando alguma renda, alguma coisa e ainda nem é muito. Galera que pensa, ah, ele tá enricando. Ele tá ganhando dinheiro com isso. Ele tá extorquindo. Ele tá aplicando golpe. A gente... Eu passo, né? Por isso daí todo dia, né? Comentários assim, né? Eu acho que a gente nunca deve julgar as pessoas sem ter certeza daquilo que tá falando, entendeu? Então, esse ficou o meu trampo, né? O meu trabalho. Eu vou, corro atrás dos games e compro e revendo, né? Alguma coisa ou outra que dá pra mim acrescentar na minha coleção, eu acrescento, entendeu? Queria acrescentar tudo. Queria ter uma coleção com tudo. Mas, infelizmente, eu não posso. Não posso, porque a gente sabe que essas coisas, ela... Ela agrega muito valor, né? A gente tem que desembolsar um alto valor pra poder conseguir comprar essas coisas. E deixar ali na nossa estante, né? Eu ia falar deixar parado, mas não é parado, né? A gente... Eu, por exemplo, eu uso. Mas não é todo dia que eu consigo usar, né? Não é sempre e tudo mais. Então, galera, isso daí é meu trampo, entendeu? É com isso que eu consigo manter aqui o carro, pagar as dívidas e fazer as compras e fazer as caçadas e correr atrás de coisas pra acrescentar na minha coleção. Então, foi essa maneira aí que eu encontrei, tá? Pra ir levando a vida. E desculpa os cortes aí, porque às vezes passa um carro mais barulhento aqui, uma moto e outra. Só que uma coisa que eu não sou é feliz com esse trampo que eu tenho hoje em dia. Eu não sou feliz com esse trabalho. A gente recebe muita crítica, entendeu? Muita gente fala que você tá extorquindo e tudo mais. Todas essas coisas aí que eu já falei pra vocês, né? É fogo. É muita crítica. Eu adquiri muitos haters depois que eu comecei a vender as coisas e tudo mais. Muita gente com pensamentos errados aí sobre mim, tá? Eu quero arrumar um trampo pra mim poder parar com esse negócio de ficar fazendo caçada game e revender, entendeu? Eu quero olhar pros videogames como eu olhava antes. Com olhar de alegria, de felicidade, entendeu? E não com olhar de empreendedorismo como eu olho hoje em dia. Tipo, ah, tem isso daqui que eu posso vender pra tal fulano, portanto, e não sei o que, entendeu? Eu não gosto disso, cara. Eu quero só ter os contatos com games como eu tinha antigamente, entendeu? Então, a galera que souber até aí de trampo, né? Essas coisas assim, puder tá me indicando aí alguma coisa ou outra, né? Fico bastante agradecido. Bom, galera, tá um trânsito danado aí. E vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto aí. Porque, na verdade, os meus vídeos aqui eu não gosto de trazer assuntos chatos, assim. Por isso que eu não falo muito da minha vida, né? Então, vamos falar aí de coisas legais, tá? Eu tô vendo a polícia ali, né? Eu lembrei de uma caçada que eu fui fazer. E essa caçada eu fiz à noite, tá? Eu não filmei. Tem muita coisa que eu faço caçada aqui, gente. Eu não filmo. Muita coisa mesmo. E esse foi um dia. Eu fiz uma caçada, tal. Aí tava uma blitz ali da polícia. Aí o policial foi e me parou, né? Aí falou, o que você tem atrás do carro? Falei, tem videogame, senhor. Ele, videogame? Eu falei, é, Super Nintendo. Nossa, quando eu falei Super Nintendo, cara, eu... Eu deveria ter filmado ali naquela hora. Ele tinha que ter uma câmera escondida. Você precisa ver o sorriso que o policial fez quando ele ouviu a palavra Super Nintendo, cara. Que legal, hein? Aí pronto, aí a abordagem já virou outra coisa, né? Já virou um papo gamer. Começamos a conversar e ele falando que jogava antigamente. Que hoje em dia o moleque dele tem um Xbox One lá e os moleques não dão valor. E ele não tem mais tempo de jogar também. Nossa, foi mó bacana, cara. Aí falei até pra ele se inscrever no canal lá. Aí você sabe, né? Meu canal é ruim pra caramba de falar o nome. Aí eu falei, mostrei pra ele a foto. Falei, ó, vai lá e comenta lá. Foi eu que te parei outro dia lá na Blitz. Só que eu acho que o cara deve ter esquecido o nome. Ou sei lá, talvez até esqueceu como que se escreve. E esse comentário eu ainda não li dele aqui ainda nos vídeos. Ainda não vi um comentário assim. Mas foi bacana pra caramba. Essa situação aí, gente. Eita, chamada. Acontece de tudo quando eu tô filmando, cara. Peraí, peraí. Bom, já cheguei na rua. Mas agora falta só saber o número aqui, né? Tô procurando o número. Mas eu já tô na rua já, galera. Chegamos. Chegamos aonde, GPS? Cadê o número? Tá meio complicado. De um lado é o número 7, no outro é o número 20. Bom, eu acho que é o próximo ali. Já achei já, galera. Estacionar aqui. Aí, pessoal. Já tô com o game na mão já. Tá? Agora aí é 6h40 da noite. E uma chuva, cara. Tá uma chuva terrível. E é fogo. Porque por aqui alaga algumas coisas, né? Por aqui, por Itaim. Aí eu tô com medo aí de... Talvez demorar muito pra chegar em casa. Tá uma chuva terrível. Bom, rapaziada. Depois dessa caçada aí, passaram-se dias, tá? E eu estou aqui com uns itens, tá bom? Eu vou primeiro mostrar pra vocês o Xbox clássico aqui. Que ele tá pra venda, tá? E depois eu mostro pra vocês aqui, ó. O item que eu peguei pra minha coleção. Beleza? Então, ó. O Xbox clássico aí, ele vai tá pra venda, tá bom? Ele vai tá por 480. Era pra tá mais barato. Mas ele precisou de fazer uma manutenção, entendeu? Aí você levou já o custo dele. Que ele tava com problema na gaveta aqui, ó. Mas já tá resolvido. E ele tá com HD de 500GB, tá bom? Já vai com jogos instalados. Tem o GTA San Andreas. Tem o Black. Tem uns jogos bons lá, viu? Tem uns 8 jogos, eu acho, mais ou menos, instalados. Aí vai aí com controle, tá? Aí tem o cabo AV original. Que eu não deixei aqui, não sei porquê. Deve tá ali guardado. E o cabo de força, tá bom? Então quem tiver interesse, me manda uma mensagem aí, tá? Nas redes sociais que tá na descrição, tá bom? Beleza? Então eu vou deixar esse danado aqui de lado. Pronto. Agora a gente vai pro item que eu peguei pra minha coleção. Tá aí, ó. O GameCube, tá? Esse daqui, ele é um modelo japonês. Índigo, né? O azulzinho. Tá? Pra quem tá aí no canal já há um tempo aí, sabe que eu tava com aquele laranja. Aquele laranja lá, eu acabei vendendo ele, tá? Quem adquiriu foi o Alexander. Alexander, cuida bem dele, hein, cara? Eu tinha comprado pra ele uma fonte original, um controle também. Tinha várias coisinhas lá e mandei pra ele junto com o jogo também. Eu acho que era o Mario Kart, né? Mario Kart da hora também. Aí eu vendi ele pra poder tá melhorando a minha coleção. Peguei esse daqui, tá bom? Com estado melhor, né? O estado melhor que eu digo é tem a caixa, é mais completinho, né? E o outro que tinha lá, ele tava sem caixa, tá bom? Então, tá aqui, ó, a caixa desse. Tá aí, ó. O rapaz que vendeu esse daqui pra mim, ele tinha destravado aqui ele porque... Vocês sabem, né? O modelo japonês, ele não vai funcionar o americano. Aí o que acontece? O cara, ele foi e viu o vídeo do Alex e acabou destravando o console, hein? Através do vídeo do Alex, ó. Então agora eu vou abrir ele aqui e mostrar o que que veio dentro, tá? Vou mudar a câmera aqui pra gente ver certinho. Bom, rapaziada, ele tá aqui, ó, no detalhe, tá? Meu GameCube. Tá aí, olha a parte de trás dele aqui, ó, que bacana. Tem o controle. Parte lateral. Parte de cima aí. A outra lateral. E a parte de baixo, não sei se eu já mostrei, mas tá aqui, ó. Tá? Japonês. E bem conservado, né? A gente sabe que esses itens japonês aí, a gente sabe que os caras têm a máquina do tempo. Vai lá no passado, compra e vende pra nós agora no futuro. Deixa eu dar um foco aqui na câmera. Aí. Focou legal. Bom, então tá aqui, ó, o GameCube, tá? Veio aí a fontezinha original. Fontezinha da hora, tá? Veio com um cabo AV original, ó. Caramba, vou fazendo arte aqui já, mano. Caraca, mano. Tá aqui, ó. Cabo AV original aí. Foca aí, danado. Focou. E o bichão aí, ó, bem conservado, tá? Não tá nem amarelado aqui na frente, que a gente sabe que é normal. Dá aquela amareladinha. Tá aí a parte de trás dele. Aqui, gente, ele veio com outro jogo, tá? Não veio com esse jogo que está aqui, ó. Ele veio com Mario... Mario Tennis ou foi Mario Golf. Acabei fazendo uma troca aí com o Alex, tá? E peguei esse Need for Speed Most Wanted. A gente trocou pau a pau aí. Tá? Me ajudou pra caramba. Nossa, ele me ajuda muito a estar melhorando a minha coleção. Aí tá aqui, ó, com todos os... Os... Os acabamentos, né? Eu chamo isso aqui de acabamento. Aqui a gente sabe que vai o modem. Tem várias coisinhas que vai plugado aqui embaixo, aqui. Você pode pôr uns acessórios, né? Inclusive tem aquele acessório que você joga os... Os jogos lá de Game Boy, essas coisas, né? Da hora pra caramba. Então tá aí, ó. Vamos ver aqui o restante das coisas. Veio também, ó. O Memory Card do GameCube. Olha aí, ó, que bacana. Ele é bem pequenininho, cara. Bem diferente aí dos... Os Memory Cards aí que a gente tá acostumado a ver do Playstation, né? É o Memory Card. Tem aí, ó, um... Um manualzinho, né? Aqui o berço dele, né? Tá aqui. E aqui embaixo ainda tem o manual ainda. Olha aí, ó, que bacana. Tá? E eu paguei 450 reais nesse... Nesse GameCube aqui. Mais a gasolina, né? Mais uns 30 contos de gasolina. 480 aí o valor total. Beleza? Tá aí, eu tô bem feliz com essa aquisição, viu, cara? Gostei pra caramba. Agora vamos... Colocar ele pra funcionar aí pra gente ver, né? E eu já ia esquecendo do controle, ó. Veio aí com um controle, tá? Um controle original azul. Bem conservado, cara. Tá tudo bem conservado aí. Está de conservação. Está de parabéns mesmo. Top, top, top. Curti. Está aqui o plugzinho dele. E vamos agora ver o bichão funcionando. Já está todo ligado já. Agora eu vou fazer o teste, tá? Vamos ligar o bichão. Luizona aqui, ó. Funcionando perfeito, cara. Funcionando tranquilo. Já tinha feito o teste dele antes já, tá? E está suave, cara. Suave mesmo. Funcionando aí de boa o jogo. Eu fiz essa troca aqui com o Alex porque eu falei pra ele, ah, cara, o Mario aí eu não vou jogar muito. E o Mocho Wanted, de Need for Speed, né? Ele fez mais parte da minha infância aí e tal. Vamos trocar. Aí ele foi e trocou comigo lá. Então eu agradecer aí o Alex também por isso. Tá? Agradecer também o rapaz lá que fez a venda aí pra mim. Eu acabei esquecendo o nome dele, mas o carinha é muito gente boa também. Obrigado. E agora é só se divertir aí, né? Com a nova aquisição. E quem tiver interesse lá no Xbox Clássico, tá? Eu vou estar vendendo ele. Entre em contato comigo aí, beleza? Então se você assistiu até o final aí, digita aí, como sempre, né? Caçada Gamer nos comentários, tá bom? E lembrando que vai ter live, tá? Direto dos consoles, gente. Eu tô fazendo a coleção aqui, tá? Mas a intenção é pra gente fazer as lives direto dos consoles. Vai ser legal pra caramba. Então é muito importante que você se inscreva no canal lá de lives, tá bom? Que o link tá na descrição aí, beleza? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo aí. Falou, gente. Agora é só se divertir jogando um pouco. E jogando aqui, agora eu lembrei de quando eu jogava isso aqui. No Playstation 2, eu ficava horas, cara. Horas jogando, sem fazer missão nenhuma. Só fugindo da polícia. Era da hora pra caramba.